Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotivas com mais uma dica Gente, a luz da pressão do óleo do Paleo Fire piscando ou acesa direto, que pode ser isso Gente, lembrando que essa dica, ela vai servir pra toda a linha Fiat, tá? Serve pra Paleo Fire ou no Fire Strada, ponto, todos, todos, todos os carros da linha Fiat E eu vou até mais além, serve pra outras marcas também, tá bom? Qualquer outra marca de carro, modelo, que esteja com a luz de óleo Essa daqui, ó, que parece a lâmpada do Aladim, ok? Então, essa lâmpadazinha aqui, acesa ou piscando, em qualquer marca de veículo além da Fiat, o que pode ser isso? A gente vai estar falando agora, beleza? Antes de tudo, pessoal, eu quero dar um recado pra vocês, é o seguinte A gente tá aí com algumas parcerias de cursos online Cursos que você consegue fazer de qualquer lugar, tendo um computador com a conexão da internet Isso mesmo, gente Na descrição desse vídeo e de outros vídeos que eu postarei agora por diante Vai estar lá, na descrição, alguns links de acesso a páginas de apresentação desses cursos Vai ter curso de injeção eletrônica, curso de reparo de módulo de injeção, de conceito de módulo Vai ter curso de pintura automotiva, vai ter curso de empreendedorismo digital, né? Como montar um negócio na internet, como ganhar dinheiro na internet a partir do zero, enfim São cursos muito bacanas, são cursos pagos Mas o preço é muito acessível São preços justos E você tem garantia total de satisfação Que é isso Quer dizer que se você não gostou do curso Você comprou, pagou o curso, não gostou Você tem sete dias Pra devolver o acesso E pegar o seu dinheiro de volta, tá bom? A plataforma Hotmart Ela garante isso, tá bom? Garante A sua compra, ela é garantida Ela é uma compra segura, beleza? Se você se interessar por qualquer um desses cursos aí Fizer adesão Agradeço demais de coração Vocês vão estar me ajudando bastante também Beleza? Se você estiver assistindo do computador Abaixo aí do título do vídeo Já vai ter lá Dois links Um ou dois links E tem assim onde Tem uma palavrinha pra você clicar em cima Dizendo assim, ver mais Aí você clica no ver mais Aí vai ter mais links Cada link daquele é um curso diferente Que você pode Clicando um por um E vendo se tem algum que interessa a você Se você estiver assistindo aí De um smartphone De um celular De lado do título Tem o vídeo Abaixo do vídeo Tem o título do vídeo Então do lado direito No cantinho Do lado do título Vai ter uma pirâmide ao contrário Uma setinha E você clica em cima dela E já vai abrir lá A descrição dos vídeos Onde vai estar esses links Pra você ter acesso aí A página de apresentação Essa página de apresentação Ela vai falar tudo sobre o curso Quantas aulas são O que é que você vai aprender Com relação ao certificado Que você vai receber na sua casa O pagamento Quanto custa Quais são as formas de pagamento Enfim Vai estar falando tudo Beleza? Então vai lá e confere Beleza pessoal? Então sem mais delongas Vamos lá O que interessa Então gente A luz piscando de óleo Primeira coisa que pode ser Com a luz de óleo piscando Pode ser o nível do óleo Do motor baixo Ou seja O carro pode estar Ou o motor Consumindo muito óleo Queimando muito óleo Algum problema aí Nos anéis de segmento Nos pistões Nos cilindros Ou seja Um problema de motor Então o carro pode estar De repente Fumaçando bastante Queimando muito óleo E aí o óleo vai baixar Tanto que a luz de óleo Vai ficar piscando Ou acesa direto Tá? A outra coisa que pode acontecer É vazamento externo O motor está bom Não está consumindo óleo Não está queimando óleo Junto com combustível Não está fumaçando Mas está pingando óleo no chão Está vazando Então se baixar o nível do óleo Ele vai também Piscar Acender essa luz de óleo Indicando para o condutor do carro Que o carro está É... O motor está com o nível do óleo baixo Tá bom? Eu vou lá mostrar a vareta Onde é que você mede Como é que você mede O nível do óleo E em seguida Eu vou dar uma outra dica Do que é que faz É... A luz de óleo Ficar acesa Ou piscando Tá bom? Vamos lá mostrar a vareta Para quem não sabe Esse curso é para iniciantes Total mesmo Para proprietários de carro Que não entendem de nada Então a gente vai estar falando isso aí Tá bom? Esse assunto é para você Então vamos lá mostrar a vareta de óleo Pronto pessoal Ó... Essa aqui é a vareta de óleo Que eu já tirei Ela fica aqui Eu tirei só para mostrar para vocês O nível máximo E o nível mínimo Do óleo do motor Gente é o seguinte Lembrando que o óleo desse carro É o 5W30 Tá bom? Esse carro aqui é um Palio 1.08 Válvulas Fireflex Ano 2009 Então o motor O óleo recomendado É o Selenia 5W30 sintético Então gente ó Como vocês podem ver Nessa parte aqui de baixo Aqui ó Onde tem essa Aqui onde está a ponta da minha unha Eu não consigo focar com a câmera Consegui Pronto então aqui Onde está a ponta da minha unha É o nível mínimo É o mínimo de óleo Que o motor tem que ter Para poder funcionar Mas nunca é bom andar Com esse nível de óleo mínimo Tá? E aqui ó Na ponta da minha unha Na parte de cima É o nível máximo De óleo Nesse motor Tá bom? O correto é sempre estar No nível máximo Se tiver aqui no meio Entre o mínimo e o máximo Tá bom também Dá para andar Um pouquinho mais para cá Tá bom também Mas o bom Correto é sempre estar No nível máximo Tá bom? Se descer até o mínimo A luz de óleo lá Não acende Se ele tiver com o mínimo Aqui de óleo A luz de óleo ainda não acende E não pisca Ela só vai acender Só vai piscar Se baixar do mínimo Tá bom pessoal? Então do máximo Até o mínimo Ela não acende Beleza? Então se você puxou a vareta Ó Outra coisa Outra sacadinha vai aqui Você nunca deve olhar O nível do óleo do motor Assim que você puxar A primeira vez Ou seja A vareta está aqui no lugar Tá? A vareta está aqui no lugar Ó Então você Foi Puxou a vareta E já olhou o nível de óleo Nunca deve fazer isso Você primeiro puxa a vareta de óleo Aí limpa aqui Limpa esse óleo que está aqui Certo? Aí coloca outra vez a vareta Puxa Aí sim vai dar o nível do óleo certo Pode ser com o motor frio mesmo Tá bom? Ou morno Esse óleo Como vocês podem ver aqui Ele está entre o mínimo e o máximo Tá vendo? E eu já limpei Essa vareta Tá bom? Essa vez agora Que eu botei que vocês viram É porque anterior a isso Eu já tinha limpado Para facilitar aqui o vídeo Então eu limpei a vareta Coloquei aqui Vocês vendo Puxei E já deu o nível certo aqui Que é Entre o mínimo e o máximo Então tem óleo no motor Tá bom? Então se tiver óleo no motor Até o mínimo A luz lá não é para acender Se tiver o mínimo de óleo aqui E a luz estiver piscando Acendendo Pode ser um mau contato Na instalação elétrica O fio que faz a luz Na lâmpada De pressão do óleo Acender Pode estar encostando na carroceria E por isso ela está acendendo Tá bom? Isso aí Pode ser lá no painel também Algum fio solto Encostando lá No circuito da lâmpada Mas é muito difícil isso acontecer A questão do painel Do jeito que eu estou falando É quase impossível acontecer Mas pode acontecer Se não for na instalação aqui fora Pode ser da instalação lá do painel Mas é muito, muito, muito difícil Geralmente Tendo óleo Ou vai ser na instalação aqui fora mesmo Na carroceria Encostando em algum ponto Ou então O interruptor de pressão de óleo Com defeito Eu vou mostrar para vocês Onde é que fica O interruptor de pressão de óleo E o defeito que ele dá Para fazer a luz ficar piscando Ou acesa Tá bom? Pronto gente Aqui fica o filtro de óleo Do motor E logo aqui No cabeçote Do filtro de óleo Do motor Tá aqui o sensor O interruptor de pressão de óleo Isso aqui não é um sensor É um interruptor Tá bom? É diferente Ele é liga-desliga Tá aqui o fiozinho Na parte da frente dele Tá vendo? O fio aqui Isso aqui é ele Tá bom pessoal? Então o que é que acontece? Esse interruptor aqui Gente Ele estoura Ele estoura Ao ponto de ficar Pingando óleo Por esse conectorzinho aqui A parte do conector dele Fica pingando óleo Pingando óleo no chão Então se ele estiver vazando Pingando óleo aí Provavelmente O problema vai ser ele O defeito vai ser ele aí Que está fazendo a luz de óleo Piscar Ou acender Tá bom pessoal? Então nesse caso Se ele estiver estourado De cara Ele tem que ser substituído Não precisa nem fazer Nenhum tipo de teste Pra saber que ele está ruim Vazou óleo Tem que ser substituído Quando você substituir Provavelmente o problema vai parar Mas se você verificou Que o sensor está O interruptor de pressão de óleo Está ok O nível de óleo está ok Então o problema pode estar Ou o pescador da bomba de óleo Que fica dentro do cárter Que vai estar entupido Obstruído Ou seja Usando óleo muito tempo Sem trocar Ou óleo fora de especificação Óleo muito grosso E ficando muito tempo Aí ele vai carbonizando E vai entupindo Obstruindo Ou a própria bomba de óleo Que deu defeito E não está puxando o óleo Com pressão Não está dando pressão No sistema de óleo Ou até mesmo Um problema aí No motor Um problema mecânico Alguma biela Com folga excessiva Comando de válvula Com folga excessiva Ou seja Ou alguma galeria de óleo Estourada dentro do bloco Trincada Entendeu? Então assim Se não for pescador entupido Nem bomba de óleo Vai ser problema mecânico Dentro do motor Beleza? Lembrando que bomba de óleo É muito difícil dar defeito Pessoal Está na linha Fiat Eu nunca peguei um caso Que tenha sido Bomba de óleo Com problema Os casos que eu peguei Foi pescador E em primeiro lugar Ganhando de tudo Foi esse interruptor De pressão de óleo Estourado Com problema Está bom pessoal? Então o que acontece? Eu vou mostrar para vocês Aqui a referência Do interruptor de pressão de óleo Do interruptor de pressão de óleo É essa aqui Da marca 3RHO A referência é 3346 3346 É a referência Do interruptor de pressão de óleo Está bom? Ele trabalha com a pressão mínima De 0,50 Ou seja Meio bar Ele para a luz de óleo apagar Ele tem que estar no mínimo Com meio bar de pressão de óleo A bomba deve estar Com no mínimo aí Meio bar de pressão Para poder apagar a luz lá Se a bomba tiver Menos do que meio bar A luz vai ficar piscando Acendendo E ela só fica Menos do que meio bar Nas situações De pescador entupido Bomba de óleo Com defeito Ou algum trinco Ou algum problema mecânico Dentro do motor Na parte de biela Na parte de força Enfim E é isso aí pessoal É a dica que eu tinha Para dar para vocês Certo? Em casa aí Se você é proprietário Piscou a luz de óleo Confere o nível de óleo Confere se está vazando Óleo embaixo Confere se é pelo interruptor De pressão de óleo Se for Até em casa Você substitui Já resolve o problema Tá bom? E é isso aí Que eu tenho Para falar para vocês Eu espero que eu tenha Conseguido ajudar De alguma forma Se eu conseguir Te ajudar Por favor Deixa seu like Tá bom pessoal? Isso nos ajuda demais Se você é novo No nosso canal Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações Compartilha nossos vídeos E não esqueçam gente De conferir aí Os links Os cursos Que a gente tem De repente pode ter algum aí Que vai interessar Você Tá bom? Um forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotivas Tchau Tchau Obrigado.